E aí, Hendrik, tenta ir tirar do João Vítor, não consegue, ainda assim a Copa continua aí o Hendrik pôr a jogada, grande lance e golaço! Gol! É, não, só pra corrigir, o Raniel já tinha saído de campo, né? Olha aí. É, vamos ver de novo, o Hendrik faz a fita, Hendrik e golaço! Em 2021, ele disputou as finais do Paulista. Bola tá alta, Hendrik, que isso! Hendrik, olha ele aí, Hendrik rabiscou, tentou fazer o corte, acabou sendo parado, Hendrik bate pro gol, golaço! Do direito, bola pra Hendrik, domina, joia palmeirense, tentou sair da marcação, pode dar no gol, Hendrik sai! Entrando e vai pra fora! O Veiga deu um leve desvio na bola e bateu no jogador do Santos. Esquitou! Senhora da pela direita, trabalha Dudu, vem no Hendrik, tenta fazer a finta do primeiro, do segundo! Agora com o Scarpa, desenvolve o jogo pelo meio com o Hendrik, ele escapa do primeiro, escapa do segundo! Ali, vem carregando, joga no Hendrik, que bom! Se manda para a jogada, Palmeiras! E o Palmeiras vem de novo, outra vez pro Hendrik do lado esquerdo, Fagner chegou! São agora, Hendrik, pro Giovani, vai no mano a mano, marcação ali! A sobra, toca no Hendrik, marcado pelo... Ih, rapaz de calcanhar, profite de querer! ...forço do Giovani, e agora ele entra no segundo tempo com menos de 20 minutos. Vem Palmeiras, o chute pro gol! Gol! Pra corrida, o cruzamento! Jogadaça individual, bateu cruzado, Hendrik! Pra área, meteu cruzamento, toque do gol! Vanderlan vem pro cruzamento, a bola veio no chão, a fala, o desvio! Gol! Faz o levantamento lá pra dentro da Hendrik! Gol! Pra corrida, o cruzamento! É ruim ficar exposto pra essa molecada. E Hendrik tá na área, que toque! E aí